Amor, tem gente que briga por raça, tem gente que briga por cor É que talvez não exista o ódio, seja só carência de amor Mesmo com fome, tanto o sofrimento, eu acredito no mundo melhor Fazendo sua parte, sorrindo pra vida, você muda o mundo ao seu redor A palavra do corteiro, agradeceu o caixão, dizem que ama seus pais e o seu professor Agradeceu o lixeiro pelo seu trabalho, o cara da faxina e o integrador Melodinha um estranho, entrega uma flor, sorrisos espantanhos, abraços com amor Tentas atitudes, grandes transformações Pra todo mundo, querido, por um mundo de amor A minha luta é o cara que nasceu sem condição Tem uma chance de viver seus sonhos sem compreensão E se o sonho do menino hoje é ser jogador Deixar ele ser feliz com esperança e com amor Minha luta é com uma mãe que teve que se entregar Fazer de tudo pra não ter barriga do filho rompa É pro pai que sustenta a sua família ou dessa mente Sem louvar, se enganar o irmão, que vem pela frente Salário pro corteiro, agradeceu o garçom Dizem que ama seus pais e o seu professor Agradeceu o lixeiro pelo seu trabalho, o cara da faxina e o integrador Relogial, estranho e o integrador Sorrisos espantanhos, abraços com amor Pequenas atitudes, grandes transformações Pra todo mundo, querido, por um mundo de amor Hoje eu quero ser feliz Espirar e transformar a alegria do meu país Hoje eu quero ser feliz Hoje eu quero ser feliz Espirar e transformar a alegria do meu país Hoje eu quero ser feliz Espirar e transformar a alegria do meu país Tchau.